Eíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Com o velho brocha E tentar derrotar Os exércitos da Lei de Wu, né? Vamos fazer uma batalha noturna Pra diminuir a moral do inimigo Pra gente ter o máximo de vantagem possível E tem esse exército aqui secreto, né? Da Sun Ren Vamos lá, vamos lutar Alright, estamos aqui É melhor esperar o inimigo vir até nós? Ou nós iremos até o inimigo É melhor, acho que é melhor a gente ir até ele, não? Será que eu ganho da Sun Ren em um duelo? Ela é fraca Eu sou muito mais forte que ela Eu acho que eu ganho dela no duelo Numa boa Acho que eu vou até atrás dela aqui, na moral, cara Eu vou pegar esse personagem aqui Eu vou usar minha infantaria aqui De espadas aqui Vou na frente Vou fazer um exército inteiro desses caras aqui Indo na frente Charjando igual um maluco Enquanto isso, o resto vem aqui Mete fogo nos caras aqui dentro Vamos tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui Pronto Mete fogo aqui Você fica aqui porque você não vai lutar Você vai lutar Eu acho que esse cara aqui consegue duelar Pelo menos duelar com um personagem de lá e ganhar Vambora Vambora Vamos lá, vamos andar Enquanto isso a gente pega o cara aqui Tá chovendo, né? A chuva é um probleminha que tem no jogo Vamos meter flecha de fogo Queimar a floresta inteira Deixar os macacos sem casa Acabar com a residência dos macaquinhos Ela é tão forte quanto eu E não quer duelar Talvez o outro cara Sério que ela é tão forte quanto eu? Tipo, ela é similar a mim? Que estranho Então eu não vou duelar com ela não Se a Sandran é tão forte quanto eu Eu não vou duelar com ela não Eu pensei agora Pensei bem Pensei Pensei melhor Pensei melhor, papai Deixa eu ver se aqui é melhor Aqui Tem um problema, tá? Tacar fogo na própria floresta Assim que a gente está É um problema Acho que eu vou até desativar A flecha de fogo Deixa eu pegar eles aqui, mano Vamos pegar eles aqui Vamos chargar eles pelas costas aqui Vamos lá, vamos dar aquele charge Poderoso Prende aqui na dogfight Todo mundo Eles estão fugindo da gente As cavalarias dela Nossa, os cavalinhos fugindo, cara Que bonito Ah, não Ah lá, o general fugindo O general fugindo Já recua Já recua Boa Fizemos aquele clash Agora vamos atrás O general dela Não pode deixar vivo, não Vamos atrás O general dela aqui Talvez a gente consiga matar Esse cara aqui Cadê nosso exército aqui? Aproximem-se daqui Irmões Vamos matar esse cara Os cavalos estão fugindo É porque é noite Batalha noturna Tem essa questão no jogo Batalha noturna Ela é boa pra fazer o inimigo fugir Mas tem menos casualidades na batalha Porque eles não morrem E eles também estão cansados Eu vou acabar com esse maluco aqui No que eu acabar com ele Eu vou pra cima dela Peguem o cara Peguem ele Ele vai fugir Não vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai embora Vai embora Faz o que tiver que fazer aí Cusão Vamos meter flecha de fogo Amazônia Quem salva Será que a floresta pega fogo na chuva? Ih, não pega, né? A floresta não pega fogo na chuva Agora que eu tô ligado Ah, pega fogo sim, galera Olha só, todo mundo correndo Vamos ir pra cima dos inimigos aqui Nossa, fugiu todo mundo aqui Sobrou só eu e ela tretando, velho Caramba, ainda bem que eu taquei fogo na floresta inteira Pena que tacar Nossa, tacou fogo na arvorezinha aqui, droga Vamos atacar esse estrategista aqui Que tá com fogo aqui em volta Maluco, tá morrendo tudo no fogo O fogo purifica Ataca aqui esse maluco aqui Vamos dar um dano em área aqui Efeito moral aqui Na verdade não é um dano em área, né? É um efeitozinho moral que a gente dá nos caras Vai correr todo mundo aqui Ih, ela quer duelar Vou aceitar Vou duelar ela e ela vai fugir Ela vai perder Nossa, olha quanta flecha de fogo, mano Vou desativar Desativa a flecha de fuego Flechita de fuego Vamos atacar aqui A flecha de fuego O inimigo Está queimadito Ahn, pra cá Não vai sobrar muita coisa desse cara aqui, não Ela realmente escolheu duelar, mano Duelar no meio do bambuzal, filha Você é louca Mata ela, mata ela Mata ela, mano Acaba com ela Ela é burra Ela chuta bem, hein Vai, maluco Falta pouquinho pra você matar ela Aê Tadinha, mano Tadinha, vela, cara Oh, coitada, filha da puta Beleza, vitória Vitória heróica Gegê E aí, filha Dá pra empregar ela Oh What the fuck Cara, é o seguinte Eu queria utilizar a sand Ela é fraca, mano Ela tem mutilação Será que eu deveria empregá-la, galera? Deixar ela contra a mãe Eu vou utilizar, vai Pronto Agora eu tenho a filha da Lady Wu Ela é nossa Ela vai ser nossa generoa Ela vai ser nossa general General Sanren E ela vai lutar contra o irmão dela O Sans Cara, ela pode espionar também Ah, ela é casada com alguém Ela tem um cônjuge Ah, eu queria saber com quem ela é casada Ficaria interessado em Talvez casar um filho meu com ela Deixa eu ver aqui Esse cara aqui Arranjar casamento Não Não vou fazer isso agora, não Eu Talvez eu case ele com as Caramba Talvez eu case ele com ela Ou ela tá casada Não tem como saber, né Bom, esse turno aqui Acho que a gente passa Não tem mais o que fazer aqui, não A gente tomou Ah Pera aí A gente ainda não tinha tomado Negócio de ferramenta aqui Pronto, é nosso Beleza, é nosso Tudo nosso Eu vou recrutar Mais dois espadachins mais fortes aqui Pra gente fortalecer o nosso exército de vez Pro nosso exército não ter mais fraquezas Hum Eu queria atacar esse cara aqui Eu queria pegar esse maluco aqui na porrada, galera Pancar a cara dele de soco Mas não vai rolar, não Esse exército aqui Eu acho que eu não vou usar Machadeira Eu vou usar só espadachim Que o preço é bom E eu vou botar esse cara aqui Pra ficar de segurança aqui Ou eu não Eu acho que eu vou mandar esse cara embora Acho que eu vou mandar esse cara embora Sinceramente, pode ir Tchau Já reduz a comitiva dele aqui Esse aqui Essa aqui é uma comitiva defensiva Não precisa de cavalo, né Tá bom Não precisa mais, não Agora Agora o Sun Quan Tá indo pra baixo Olha isso aqui Eu odeio esse cara, mano Na moral, eu odeio ele Por que que ele tá vindo pra cá, mano? Era só ele continuar aqui pra gente brigar Por que que ele tá descendo? Aqui eu tô com todo o lugar Todo o território tomado Dos inimigos aqui Vamos fazer quartel de patrulha Você tá sem baú Não, pera Você tá com seguidor Eu acho que eu vou Ele é administrador de repul Eu acho que eu vou Dar um baú pra ele Tem baú de industrialista Que dá reposição Baú de diplomata Baú de comerciante Eu acho que eu vou dar baú Eu vou dar um baú pra ele Pronto Sem perder o bônus aqui Vamos lá Toma esse baú aí, cuzão GG E eu ganhei um cavalo Eu não ganhei? Nossa, esse cavalo é muito bom Esse cavalo é muito bom Vou equipar aqui É isso Vamos passar o turno aqui Esse exército vai me atacar de novo? Provavelmente não E a Sun Ren Vai ser nossa convidada Do império, né Ah, legal Reservas e impostos Estão altos Os impostos estão muito altos, mano Vou diminuir Nossa, se diminuir Fudeu A gente fica sem grana Se diminuir A grana vai embora Ai Se diminuir A gente fica sem dinheiro Dinheiro Tem que melhorar o mercado Le mercadito Tem que ser melhoradito Vamos passar Um filho Chegou na vida adulta Maluco É o seguinte Esse filho Que chegou na vida adulta Ele pode ter um exército Junto com a Sun Ren É uma boa ideia Já vamos tomar Essa cidadezinha aqui Ah, vamos só ocupar Não tem nem como Dar upgrade Estamos sem grana Deixa eu ver a Sun Ren Exilar Não Dispensar Ah, esse filho aqui já é Já pode Ocupar alguma coisa Fazer alguma coisa Deixa eu ver aqui Reconvocar Eu tô sem grana, mano Caraca Eu tô sem dinheiro, velho Preciso de dinheiro, cara Vamos fazer negócios Com o Liu Bei aqui Pronto Liu Bei Obrigado Obrigado pela grana aí Dá pra fazer acordo comercial Com mais um cara Vamos negociar Ele quer dinheiro Por 10 turnos 800 Não, 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 não Eu vou te dar auxiliar Eu vou te dar item Eu vou te dar item E vou te dar comida Eu vou te dar essa Gi E eu vou te dar comida, meu bom Você quer comida? Comida é legal Ah, o ser humano precisa de comida Pronto 21 de comida GG GG, mano Consegui Consegui 2 trades Bom Tô ganhando um dinheirão Não vou precisar Entuxar imposto No rabo do povo É isso Vou ter que destruir Esse exército aqui Desculpa Desculpa, meu amigo Não era pra você chegar Nem até aqui Vamos lutar à noite Pra ter mais Causalidades De guerra Casualidades Pronto Acabou Capturamos ele Ou matamos ele Deixa eu ver Eu vou começar Ah, eu não quero essa lança Tchau Pera Ele é rival Da Sun Ren Cara, eu quero grana Me dá grana Pronto Eu quero renda Eu não quero ficar Tretando com o cara à toa Eu vou começar a tomar o território da Lady Wu por aqui É a melhor coisa que a gente faz aqui Meu exército tá bem Eu vou marchar forçado, hein Vambora Não tem muito por que ficar preso aqui Vamos fazer uma cidade merda aqui Ahn Vamos fazer mais indústria aqui Mais trabalho Mercado? Não Militar Indústria Estalagem Agrícola Governamental Vamos fazer coisa militar então Vamos fazer forjas militares Pronto O Sun Quan vai pra onde, hein? Pra onde é que ele vai? Se ele vier pra cá, pra cidade Tem uma guarnição fraca aqui Eu vou vir pra cá Eu acho que eu consigo chegar aqui em dois turnos Ele não consegue chegar aqui em nenhum turno Acredito Acho que ele leva um, dois pra chegar aqui Eu levo Quase o mesmo que ele Droga O problema é ele me atacar, velho Aqui tem guarnição pra peitar esse exército dele Que é fraco, by the way Só machadeira é forte O foda é ele me peitar aqui Vamos lá Ou eu venho pra cá Enfrentar o desgraçado Vamos seguir ele Eu não tô com paciência não, maluco Vou te seguir aqui Se me atacar, você tá fudido Me ataque Ataque-me Ataque-me E veja o poderio militar do meu império Acho que se eu continuar avançando pra cá Eu posso continuar avançando pra cá Acho que é a melhor coisa que eu faço Vamos subir aqui Continuar avançando pro território da Lei de Wu Ou marchar pra cá Que é onde estão os vassalos dela, né? Os vassalos dela vão dar trabalho mais pra frente no jogo Isso é um baita problema que a gente vai ter que enfrentar Vamos passar Tomara que o San Kuan ataque nosso exército Eu acho que ele vai atacar Ok, o Imperador nos deu uma missão de fornecer alimento Ahn, Imperador Com todo respeito, Imperador Eu tenho que melhorar o meu... O meu posicionamento aqui Eu não tô com muita vontade de obedecer Na real, vamos lá Ahn Qual facção que é? Gong Su Shuxian Alguém o pôr de nível aqui Meu general o pôr de nível aqui Interessante Ahn Pegar... Talvez eu devesse pegar alguma coisa que fosse de... Não, vou pegar isso aqui Bônus de movimentação Hum... Esse cara aqui tá em algum exército? Ele tá no exército do... Do cara aqui Vamos pegar bônus de luta Dilúvio Essas paradas aqui Ahn... Vamos desenvolver essa província aqui Tá desenvolvendo ainda, né? Vamos continuar avançando aqui com dois exércitos, mano Nossa Tem inimigo... Caralho Tá bom, vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Eles não pegam a gente não, né? Não Cacetada Esse exército é forte o que tem ali, hein? Vamos precisar de umas unidades melhores aqui, cara Uns espadachins aqui, porque... Machadeiro não vai dar conta Machadeiro não vai dar conta de lutar contra aquilo ali, não Cavalo até dá conta De peitar aquele exército ali Tentar pegar uns caras... Nossa, eles têm cavalaria de... Maluco! Ah, tá começando a ficar interessante A gente tá adentrando ao território da... Da desgraçada E os caras tão começando a ficar forte Ó, vamos vir aqui Ó, o San Kuan tá vindo pra cá, pra baixo Ou ele tá indo ali pra cima? Eu tô na dúvida Ele vai vir pra cá ou ele vai vir pra cá? Acho que cidade não, né? Porque cidade tem... Cerco Tá bom Talvez ele vá pra cima Talvez ele vá pra baixo You never know We never know Vamos vir pra cá Hum... Eu vou avançar pra cá Eu poderia ter invadido nesse turno Mas eu não troquei a post... A instância De marcha Vamos vir pra cá Acho que é só a gente continuar Marchando agora Acho que é isso, mano Não tem nem dinheiro pra gente fazer um casamento Sobrou pouquíssima grana Essa cidade aqui Repu Vai pegar nível alto Aí a gente vai ganhar muito mais renda E vai ter mais capacidade populacional A gente vai ganhar prestígio E a grana vai subir As outras cidades Essa daqui Vai também dar mais grana Essa daqui Vai também dar mais dinheiro Eu preciso recuperar o dinheiro População Tá afetando essa cidade aqui, mano Migração Hum... Talvez uma construção militar aqui Ah, não É isso aqui, cara E que demolir Acho que eu vou demolir É isso aqui que tá tirando a ordem pública Não, deixa... Deixa isso aqui, vai Templo Confuciano e a Parada Rural Deixa Vamos lá, vamos passar Nossa Vamos recuar Pronto, recua Recua dos caras ali Aê, nasceu mais um nobre Hum... Vamos lá Cara, esse lugar aqui Tá quase tendo revolta Se eu isentar de imposto Eu acho que eu vou ter que demolir isso aqui, mano Tá quase tendo revolta aqui, velho Por que 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 tá tendo revolta aqui nesse lugar aqui? Eu vou voltar pra cá É sabotagem de espião Eu tenho certeza que é sabotagem Deixa eu ver aqui Suprimento esgotado pra algum exército Experiência pra personagem Reposição de guarnição Renda de campesinato Renda de campesinato Cidade inimiga devastada Vamos fazer o seguinte Alvo, um xalim Onde é que fica isso? Onde é que fica? Depois eu vejo isso Eu vou tomar essa cidade aqui Que tem o xalim Pronto Agora a gente tem chá Que é um recurso O chá é um recurso importante A gente vai ganhar muito mais grana agora Por causa do chá Ahn... Deixa eu ver uma parada Reposição para guarnição de tal cidade Vamos... Vamos... Vamos dar mais reserva pra aquela cidade ali Que eu acho que é uma das coisas que tá afetando A ordem pública É reserva Ahn... Vamos pegar isso aqui Malícia Por que a malícia? Pra gente poder pegar paciência E depois fúria vinculante Que é essa habilidade aqui Ahn... O que que tá acontecendo aqui, cara? Efeito total População É população, cara Agora que eu tô vendo É a porra da popula... Olha isso Estoque contaminado Ah, maluco Vai levar um turno isso Eu não vou demolir isso aqui, não É... É... É a droga do estoque Que tá contaminado aqui Alguém contaminou o estoque E tá todo mundo com raiva na cidade É isso Foi espião isso Malditos espiões Ahn... Eu vou apanhar Na moral Esse exército aqui briga Mas o outro apanha Esse aqui apanha Ó, vamos vir pra cá Quer lutar, filho? Quero sim, papai Aqui pra melhorar a ordem pública Eu não quero ter que me preocupar com besteira O que que tem dois aqui? Duas coisas aqui pra me preocupar Revolta iminente Foda-se, mano Eu vou impedir a revolta De qualquer maneira Aqui tem um exército vindo atrás de nós Ahn... E o Lin não terminou ainda Ai, meu Deus do céu Eu acho que eles vão só tomar esse lugar aqui da gente Eu não consigo nem andar, galera Olha isso Eu não consigo andar, velho Filho da puta Eu vou ter que lutar com ele, cara Beleza Vamos ativar a defesa aqui Se eu tiver que lutar com ele Eu vou lutar no próximo turno Na formação de defesa aqui É o jeito Caramba, mano Manutenção Blá, blá, blá Caminho da grande paz Contentamento pra todo mundo Relação diplomática Caguei Caminho da paz Mas eu preciso pegar isso Não preciso? Agora que eu tô vendo, mano Agora que eu tô vendo Eu preciso pegar caminho da grande paz Eu preciso pegar isso aqui Pra poder pegar isso aqui Precisa ter um ramo Pra poder subir e pegar aqui, né No próximo turno Acho que é isso Bom, peguei mais um acordo comercial Talvez dê pra fazer Não, não dá, não Acho que eu também nem vou dar mais comida pros outros, não Caguei Vai ficar desse jeito aqui Talvez tenha revolta aqui Talvez não Se tiver, a gente impede Esmaga a revolta Ih, vamos passar o turno Os cara querem recrutar a Lady Wu Não Maluco Ele atacou a gente Sun Quan Desgraçado É campo de batalha? Vamos acabar com ele Cara Olha esse mapa, galera Olha esse mapa, velho Não adianta defender lá atrás, tá Não adianta Acabei de perceber aqui Eles vão atacar por um lado só, aparentemente Então vamos defender aqui Vem você pra cá Vem você aqui Maluco Que loucura Qual que é mais forte? Incentiva ali Tá Vem você pra cá Vem vocês pra cá Tomara que ele não dê a volta, tá Se ele fizer isso Eu vou ficar muito chateado, cara Se ele der a volta Ele vai ter simplesmente trollado a gente Vamos ficar aqui Meio que não tem É Não tem muito o que fazer aqui, né Nesse contexto aqui de defesa Aqui do território Vamos lá Acho que a melhor forma de defender é aqui Ué, tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Ué Oh Eu não vou aí fora Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Que filho de uma égua, velho Que filho de uma égua, cara Filho da puta Ele tá dando a volta, cara Olha isso Que desgraçado, cara Por que ele tá fazendo isso? Vocês vão tomar a flechada Vocês não tem como passar por aqui Cara, será que ele vai me obrigar A ter que vir aqui com todo mundo? Ah, mano Não é possível Vamos lá É isso mesmo, cara Que filho da mãe, cara Olha o que ele tá fazendo Beleza Venham pra cima Eu vou tomar a flechada Que eu vou aguentar Vem pra cá pra frente, caralho Vem todo mundo pra frente Mete flechada nos caras Vamos ficar parado aqui Que a gente incentiva Que a gente incentiva o maluco E faz uma defesa em camadas, galera Putz, eles já capturaram a nossa torre aqui Eles já capturaram a nossa torre Já é deles Filho da mãe, cara Beleza Beleza A gente não vai aguentar muito tempo aqui, cara Quebra de escudo Tiro de supressão A gente tá ferrado aqui A gente não aguenta muito tempo aqui Mas a gente aguenta Troca aqui Esses crossbow vai tudo morrer Vamos matar eles Que eles vão dar problema Pra gente lá Daqui a pouco Cara, olha essa batalha, mano Olha o que a gente tem que passar aqui Vai morrer aqui ou não? Nossa, olha eles atirando rápido, cara Morre logo Mata logo Esses caras aqui Manda embora logo Manda logo pro inferno Vamos lá Vamos lá Tá quebrando aqui Já manda pra cima aqui Que tá morrendo aqui os caras Será que dá pra acertar os inimigos ali? Será que dá pra acertar? Será? Ah, tá de palhaçada, mano Os arqueiros, tudo Nooo Fudeu 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 Vambora Charge aqui Nossa, mano Não acredito que o Sanquan Venceu essa merda, cara Existem coisas nessa Nessa campanha aqui Que que tão acontecendo Que eu não tô acreditando, galera Que tão acontecendo De um jeito Que não faz sentido Por exemplo Sanquan Venceu isso aqui É inconcebível Tudo bem que as unidades dele São extremamente fortes Mas porra Como é que pode, velho? Talvez não seja Talvez não tenhamos Ah, perdemos Já era, mano Os caras tudo fugindo A moral dos caras Não aguenta, não Pode tudo Tentar atirar aqui no meio Não dá Ou dá Tá, dá pra atirar aqui no meio Nossa Fugiu tudo já, velho Por que que fugiu tudo, galera? Não tem como, mano Caiu do cavalo Ah, não adianta nada, cara O cara ganha, velho Do que que adianta A gente ter O terreno melhor Os lanceiros Se o filho da puta ganha Eu vou ter que acabar Com ele e com o exército Esse terreno Não ajudou, tá? Esse terreno também, mano Duas torres Olha isso aqui Só tinha duas torres O final era aqui O final é aqui, tá ligado? Só tem duas torres Pra gente se defender A gente já perdeu O controle de uma torre No começo Eu queria fazer Uma defesa em camada Não deu certo Beleza Eu prefiro perder Beleza, Sanquan Você tá fudido O que é teu Tá guardado, irmão Ó, os caras Ah, velho Os caras atacaram A gente de novo Ah Dá pra recuar? Dá pra adiar A luta Maluco E se eu lutar Com esse maluco aqui? E se eu lutar Com esse cara aqui? Sinceramente O mapa não Aí, o mapa apareceu Vamos lutar? Vamos tentar Puxa, batalha noturna? Não Batalha noturna? Não Batalha noturna é menos moral Pro nosso exército Velho Vamos lutar E tentar E tentar tirar O máximo de unidades Do exército dele Ah, vamos lá, galera Esta luta Vai ser difícil, hein? Vamos pegar a cavalaria Vim cá pra fora Ah Pode acontecer Três coisas aqui, mano Ou eles vão atacar A gente com tudo Que eles têm E a gente vai morrer Simples assim Ou A gente vai devastar eles O mais rápido possível E não vai sobrar nada Vamos tentar fazer isso Devastar eles Com tudo que a gente tem Duelar, né? Com os caras Que tem lá do outro lado Mover todo mundo Aqui pro meio Flechas de fogo Vão comer nosso rabo Mas a gente precisa aguentar Ah Vamos lá Acho que é pra cá Pra cá é melhor Vamos vir pra cá Que pra cá é melhor E vamos duelar Com Esse cara aqui Que é quase tão fraco Quanto a gente Vamos lá Pronto A gente mata um deles A gente já enfraquece Todo mundo lá Vamos meter flechada De fogo aqui Tentar usar a cavalaria Do jeito mais inteligente Possível Acho que fazer com que eles Atirem flech em nós É o jeito mais inteligente Possível De usar a cavalaria Porque eles vão atirar Na gente Porra Quem tá tacando fogo ali Eu ou ele Foi ele que tacou fogo ali Ou fui eu Agora eu fiquei bugado Aqui Pronto Agora a gente pega Esse cara Nossa Acho que fui eu Que taquei fogo Eu acho que eu mesmo Taquei fogo aqui Que merda Vamos lá Pega pelas costas Esses cavalos aqui Esses arqueiros Aqui Vamos chargear Os lanceiros Agora Quando os lanceiros Estão em movimento Você charge Não tem essa não Tá em movimento Charge Beleza Beleza Já vem pra cá Porra Já vem pra cá Todo mundo Já vem pra cá Os arqueiros Já atira aqui Eu acho Que eu consigo Nossa Mas olha isso Cara Por que que Por que que Tá todo mundo Já fugindo Tá ligado Não faz sentido Eu ganhei o duelo Ganhei o duelo Eu ganhei o duelo Do cara aqui Mano Eles tão queimando Tudo E Nossas unidades Tão fugindo Vamos correr Pra cima deles ali Vamos matar Esses caras Porra Eu não consigo Voltar pro meu cavalo Deixa eu voltar Pro meu cavalo Ninguém me deixa Retornar pro meu cavalo Volta pro cavalo Sobe Pronto Vamos continuar Usando a cavalaria Aqui Nossa Mas esses caras Tão enchendo o saco Velho É muita encheção De saco Galera Duelar com esse cara Eu não consigo Ele é muito forte Cara Vamos lá Vamos matar Mais um Aqui Beleza Fizemos o cara Fugir Aqui tá vindo Mais um Cara Jogo Entupiu Entupiu de cavalaria Aqui hein A gente vai perder Aqui na moral No que vier As unidades Dos caras Ali De De lanceiro A gente tá Olha aqui Olha que filha Da puta Vamos atacar Junto Mano É o jeito Ataca Junto Aqui Pronto Os cavalo Tão chegando Aqui no canto Caralho O cara tá a pé Velho Sobe no seu cavalo Velho O cara não subiu no cavalo Galera Não é possível Mano O cara Moscando ali Sobe no cavalo Porra Meu Deus do céu Mano Foi eu voltar Olha o bombardeio de flecha aqui Cara Cara Ele não vai conseguir pegar o cavalo Que se foda Vamos bater aqui Pronto Bate em todo mundo aqui Com o nosso general Ele é o herói O ideal aqui é Dar muito dano no cara Pra ele perder Muita tropa Pra não ficar pesado Pra gente lutar de novo Que essa luta aqui já era Não deu Não deu muito certo Não Beleza Tirei moral do inimigo Que isso cara Eu cheguei Eu tô chegando Olha isso cara Eu tô matando os arqueiros aqui Deixa aqui o cara Porque cavalo ele não vai conseguir pegar de volta não É impossível Tá muito longe Tá muito longe Vambora Cara a gente tá ganhando ou tá perdendo Eu tô em dúvida agora Porque o inimigo Os caras tão fugindo E aí galera A gente tá dando uma surra nos caras aqui Eu não sei se a gente tá ganhando ou tá perdendo Sinceramente Eu acho que a gente tá ganhando hein Porque os caras tão fugindo Mata tudo Caramba mano O cara tá puto Tá matando todo mundo Esses caras fugindo tudo errado aqui Na linha errada Linha reta Eu poderia ir pra cima desses inimigos Que restaram aqui Não sei se eu ia dar conta Mas acho que seria Muito útil ir pra cima deles Muito cansado Exausto Nossa meus personagens estão tipo muito cansados Ah eles tão fugindo Olha isso Cara dá pra ganhar Sendo muito sincero Ah não foge não velho Fica aqui Vamos vir pra cima Eu vou vir pra cima desses caras aqui Se esses arqueiros não forem mortos O mais rápido possível A gente tá ferrado Pronto Fica aqui Caramba mano Caralho Vem pra cá pro meio Olha essa batalha Queimaram tudo Queimaram tudo Tudo que era meu Maldito MST Eles não correm mais né Os caras não correm mais Olha Ele tá muito lento Vamos acabar com esses caras aqui De uma vez Vamos 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 acabar com eles Vamos 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 Mata logo Pronto Mata a maioria logo Faz fugir Já mata Pronto Pronto Eles estão Eles estão vindo pra cima Maluco Eles estão vindo pra cima Infantaria de A minha infantaria tá fudida Eu preciso Eu preciso fazer ele ficar disposto aqui Ficar paradinho pra conseguir lutar Eu tô dando umas flechadas Olha isso Tá morrendo uns carinha no processo Esse aqui não vai pegar o cavalão Pronto Ativa a montaria Ah ele tá indo atrás do cavalo agora galera Nossa tava bugado Tô bugado De alguma maneira bugou Vamos Vamos chargar com o general aqui Embora ele esteja exausto Vamos chargar todo mundo aqui Pega o cavalo Filha da puta Pega o cavalo Aê Vamos voltar pra cá Aê Tá funcionando Caramba Mas que filha da mãe cara Vamos acabar com esse maluco aqui Vamos acabar com esse amigo dele aqui Não tem como duelar não mano Se a gente duelar a gente tá ferrado Cara essa batalha foi injusta hein Ah já era Fugimos já era Acabou Bom Foi uma boa batalha Caramba Filho da mãe Um deles tá morto hein Será que ele foge? Ou ele finaliza a gente? Ah filho da mãe Destruiu meus suprimentos Povoado Perdido Ah é A gente perdeu um povoado pro Sanquan Bom galera É o seguinte Revolta Essa revolta A gente vai esmagar Vamos acabar com essa revolta aqui Eu vou encerrar por aqui galera Eu vou encerrar por aqui Acabamos com os inimigos aqui E no próximo vídeo a gente volta lutando contra os nossos inimigos ali O negócio é o seguinte Antes de encerrar É Eu posso atacar o Sanquan agora? Não posso Mas já vou marchar pra cá É um filho da puta né cara É muito escroto esse cara velho Vamos marchar pra cá Acabar com esse maluco aqui no próximo turno Ele tá repondo as tropas Desgraçado Bom Esses caras estão invisíveis aqui Eu sei Vamos correr pra cá Próximo vídeo Deixa eu até dar upgrade aqui Pronto Cara a batalha que a gente lutou Foi tão bem lutada Que eles não conseguiram encerrar Acabar com a gente ali Porque eles ficaram sem unidades Se F De Irão Se fuderam Próximo vídeo a gente vai acabar com eles A gente vai acabar com o Sanquan Que tomou um povoado nosso aqui E vai continuar o avanço aqui com o velho brocha Com o xixi Tchau